Me disseram que se colocar a concha no ouvido, você pode escutar Omar E não é que é verdade Hahaha que piada engraçada Legal né, já começou o vídeo com uma piadinha infame Ai meu cu caralho, porra de cadeira Como é que tá essa merda aqui velho? Tá tudo zoado essa cadeira, vou ter que pegar uma almofada Alguém quase come meu cu velho Vou pegar a almofada de macho maluco Já tá marrinho Já começamos do jeito mais homem aqui possível Mais macho daquele que senta na mandioca Cala a boca WhatsApp O vídeo de hoje é sobre essas ligações gravadas Sobre essas ligações de banco De essas merda, coisa que não é importante Quando liga pra essas coisas que não é nem um pouco importante Que a gente não quer receber uma ligação dessas E é uma maravilha um negócio desse Por que? Porque só liga essas merda Quando você vai dormir Quando você tá tomando banho Quando você tá do outro lado da casa Você tem que andar 50km até chegar na porra do telefone É mais ou menos assim o negócio Nossa, como dormir é bom Como dormir é super legal Tem alguém me ligando? Ninguém me ama e tem alguém me ligando Que legal Vou atender o telefone Alô? Olá A Viva está fazendo uma promoção Pros trouxa que atende o telefone Não, sério, cara Como é divertido quando acontece isso, né? Você todo ali aconchegante Dormindo gostosinho E toca o telefone Você pensa Pô, deve ser alguma coisa importante e tal Não é alguma merda de ligação gravada É um banco Que eu não vou falar com você Por favor, senhor Jones Clayson está? Não tem ninguém com esse nome Me desculpe Foi engano Sabia apertar o número direito do telefone, caralho? Quando a pessoa liga errado Tipo uma vez, assim Tranquilo, mano De vez em quando a gente aperta um botãozinho ali a mais E acaba ligando errado Mas eu me pergunto Como que algum pau no cu Liga 70 vezes Pro mesmo número Sem querer, velho? Você tá lá de boa em casa Liga alguém Alô? Ah, eu não sei o que Tem alguém Não, é engano Ah, beleza Puf Aí liga de novo Alô, não sei o que É o mesmo número, porra Você não consegue perceber Que você tá apertando o mesmo negócio? Mas este não é o número da... Não, não é o número dessa porra aí Se fosse o número dessa porra Não tava eu falando Pelo amor de Deus Como é que alguém liga errado 400 vezes aqui em casa, velho? E o pior de tudo Tem um doente mental Que... Agora ele parou Mas tem um doente mental Que... Em meados de... Meio de 2015 Até... Fevereiro de 2016 Não parava de ligar aqui em casa E desligar Não era tipo uma vez por mês Duas vezes por mês Ou coisa parecida Não, era cinco vezes por dia Quando a porra do telefone tocava Eu olhava e falava Ah, é óbvio que não é ninguém ligando É só uma idiota que vai pegar o telefone Na hora que ela tá indo Vai desligar E de vez em quando Esse babaca ligava cobrar E de vez em quando não ligava cobrar Deus do céu Mas nada é pior Que você ter que andar a casa inteira Pra você chegar no telefone E vir falar de banco Vim falar de qualquer outra merda, né? Uau Estou apreciando Esta torradeira Eu escutei um telefone Ai, caralho Não vi essa porra I need to atender Tem telefone Alô Alô É do Banco do Brasil O senhor Valdez Glebson está Alô Alô Outra coisa chata pra caralho Depois tu tá fazendo alguma coisa em casa Tipo, sei lá Tô aqui de boas Treinando com a minha guitarra sem corda, velho Daí eu tô lá todo doidão na minha guitarra Um telefone está tocando Alô Oi, oi, garoto Foi tanto tempo que eu falei com você Tá tudo bem? Tá tudo bem Então eu só estou ligando Para dizer que eu espero que vocês não tenham gostado E que vai todo mundo para a merda Falou Tô 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri